A Polícia Civil de Rio Preto investiga uma quadrilha de furtos de televisores que pode ter o envolvimento de dois políticos da região. Os investigadores chegaram até o ex-prefeito de Ibirá, Francisco Márcio Carvalho. A suspeita é que ele seja um receptador de produtos furtados. No alvo dos policiais, receptadores de televisões furtadas em Rio Preto. Quatro aparelhos foram encontrados na casa do ex-prefeito de Ibirá, Francisco Márcio Carvalho. A investigação começou em janeiro. Os policiais sastreavam televisões furtadas e localizaram uma aqui em Ibirá. Um homem foi detido e disse aos investigadores que havia comprado o aparelho do ex-prefeito com a ajuda de um vereador da cidade. O ex-prefeito foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos e disse que não sabia que as TVs eram produtos de crime. Ele comprou quatro aparelhos de TV e ele desconhecia a origem e constatou que era produto de furto. Por isso que ocasionou tudo isso. Na casa do prefeito também foi encontrada uma pistola 380 com a documentação em dia. E vários relógios e óculos foram apreendidos. A polícia também encontrou uma televisão furtada na casa do vereador Vinícius José Moreira. Além disso, os policiais apreenderam produtos químicos e a suspeita é que o vereador estava falsificando agrotóxico. Invólucros, adesivos e ele confirmou que comprou o veneno chamado, denominado regente e misturou com água e estava falsificando e comercializando esses agrotóxicos. Vinícius ficou preso por causa da falsificação e o ex-prefeito foi liberado. A polícia continua a investigação para identificar outros integrantes de uma associação criminosa. Nós estamos investigando justamente isso. Então, até agora, as investigações levam a crer que eles pertencem a uma associação criminosa. O advogado do ex-prefeito disse ainda que o cliente dele é inocente. O vereador Vinícius José Moraes também negou que tenha participado de vendas de televisores com o ex-prefeito. No final do dia, ele pagou fiança de mil reais e vai responder em liberdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.